Graças e paz, Deus abençoe sua vida. Você sabia que existe na Bíblia uma diferenciação clara entre a palavra praga, a palavra enfermidade e a palavra doença? São três coisas totalmente diferentes. É importante que você entenda isso para que você seja cauteloso em como lidar, tanto nas suas orações quanto nas suas atitudes, em relação a esse momento que nós temos vivido aqui, que é esse momento de coronavírus, esse momento de quarentena. Então, nesse pequeno vídeo devocional de hoje, eu quero trazer para vocês um entendimento. Primeiro entendimento, o que é uma praga, o que é uma doença? Vou começar com doença. O que é uma doença? A doença é um estado físico de mal-estar, gerado por um problema de funcionamento no organismo humano. Então, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que come muito sal. Ela come muito sal. Ela vai ter problema de hipertensão, de pressão alta. Uma pessoa que tem obesidade, que se alimenta, come demais. Uma pessoa sedentária. Ela possivelmente vai ter um problema cardíaco, um problema cardiovascular. Então, muitas vezes, por conta de uma questão metabólica, até mesmo genética pode acontecer também, o nosso corpo físico vai apresentar uma doença. Isso não tem nada a ver com a alma, isso não tem nada a ver com o espírito. É uma questão física, uma questão do corpo. Às vezes, você pode ter o seu espírito muito bem tratado, sua alma muito bem tratada, mas você tem uma doença. O apóstolo Paulo era um profeta de Deus que curava todo mundo. A Bíblia diz que ele curava pessoas com milagres extraordinários. Mesmo assim, tem um momento na história de Paulo que ele diz que ele pegou uma doença. Ele ficou doente. No texto, na Bíblia, no original, ele fala de doença. Agora, a Bíblia também vai falar de enfermidade. O que é uma enfermidade? Enfermidades são doenças causadas por questões espirituais, sejam vindas da parte de Deus ou da parte de demônios. Então, muitas vezes, um demônio vai colocar uma enfermidade em uma pessoa. Essa enfermidade se manifesta fisicamente como uma doença, do mesmo jeito. vai aparecer um problema no fígado, no rim, no corpo. Mas é de origem espiritual, trazida por uma iniquidade, por uma maldição, por um cativeiro espiritual. Pode ser também por origens de alma. Uma pessoa que está com um problema de ansiedade, de medo, de angústia, de depressão, vai somatizar uma doença física. Mas isso é uma enfermidade. A enfermidade também pode vir da parte de Deus. Muitas vezes, quando Deus quer tratar uma pessoa, chamar a atenção de uma pessoa, para aproximá-la dele, você vai ver na Bíblia que Deus permite que uma enfermidade toque nessa pessoa. E não é que Deus queira fazer mal para essa pessoa. Porque junto com a enfermidade, quando ela vem da parte de Deus, Deus também vai trazer um decreto, uma direção, uma palavra, dizendo, me clama, clama a mim, se aproxima de mim. Mas a enfermidade, ela vai ter essa origem no campo espiritual. Agora, o que é uma praga, gente? A praga, ela é algo que vem sobre uma multidão, sobre uma massa. Você vê isso acontecendo no Egito várias vezes. Apocalipse também vai falar de pragas. Salmo 91 diz, praga alguma chegará à sua tenda. Então, ele está falando sobre problemas que vão atingir a massa. Pode ser uma praga que não toca no corpo, como, por exemplo, a praga das rãs, a praga dos gafonhotos, a praga dos piolhos. Mas pode ser uma praga, como esse caso do coronavírus. É uma praga que vai gerar doença, que vai gerar enfermidade, mas que ela alcança, não apenas um indivíduo, ela vem alcançando uma massa. Por quê? Porque é o tratar de Deus sobre uma sociedade. Pode ser uma geografia em específico, como no Egito, ou pode ser, no caso que temos vivido hoje, no mundo inteiro. Então, o coronavírus, ele não é uma doença. Ele não é uma enfermidade. Ele é uma praga. Por que é importante você entender essa diferença? Porque Jesus falou, curar enfermos, expulsar demônios. Então, muitas vezes, nós vamos ter esse entendimento. Peraí, Jesus mandou curar, eu vou sair pela rua curando do coronavírus. Claro que você tem autoridade para orar declarando a cura. Claro que você tem. Mas você precisa orar entendendo que, nesse caso, não tem a ver com as orações individuais apenas. Tem a ver com uma praga. Deus está chamando a atenção das nações. Deus está chamando a atenção. Não estou dizendo que foi Deus que mandou o coronavírus ou que foi o diabo. Nós não sabemos a origem disso. Se é a origem do coração dos homens, se é a origem do político, da nova ordem mundial, do anticristo, de Deus, do diabo. Isso aí são questões que não tenho como entrar nisso agora. Mas, independente disso, o mundo está sofrendo essa praga, essa pestilência. E as orientações bíblicas para lidar com pragas são diferentes de orientações bíblicas para lidar com doenças e enfermidades. Geralmente, as pragas, Deus manda os seus santos recuarem, entrarem em um posicionamento de santificação, de oração, muitas vezes de espera, porque essa praga tem início, ela tem meio e ela terá fim. Então, você vai ver, por exemplo, lá na Páscoa Bíblica, em Êxodo capítulo 12, que Deus falou, vai vir uma praga, vai vir o anjo da morte, a igreja, os meus santos, eles precisam fazer isso, isso, isso. Então, a praga, ela veio acompanhada de um código profético para que a igreja obedecesse. E aqueles que obedeceram foram poupados, que foi da morte dos primogênitos. Inclusive, ministrei aqui na minha casa no dia da Páscoa, eu dei essa palavra para os meus filhos. E para minha esposa, eu disse, quantas pessoas, quantos hebreus, devem ter perdido primogênitos naquele dia, porque não obedeceram. A Bíblia não dá detalhes sobre isso, mas muitos hebreus devem ter duvidado, mas peraí, eu vou ter que passar sangue no umbral da porta, eu vou ter que matar a cordeira. Não, eu não quero isso, não, eu não vou fazer. E morreram também. Não foram apenas os egípcios que foram feridos. Foram feridos todos aqueles que não entenderam o direcionamento de Deus para aquele momento. Entenda isso. Então, lá no Salmo 91, nós vamos ver isso de novo. Como lidar com praga? Deus fala, praga alguma chegará à sua tenda. Por quê? Porque o tempo de lidar com praga é um tempo de reclusão, é um tempo de você se isolar, porque Deus não está tratando apenas de você. Deus está tratando de uma nação, Deus está tratando do mundo, Deus está aproveitando dessa situação para chamar a sociedade para perto dele. Para que se cumpra a palavra. que todo o joelho se dobrará diante do Senhor. Amém? Então, ore sim. Se você tem alguém na sua casa que está doente, você deve orar pedindo, Senhor, cure. Essa pessoa pegou, está com sintoma de coronavírus. Tem um apóstolo muito, muito influente sobre a minha vida que estava, estava internado com suspeita de coronavírus, dificuldade de respiração. Então, hoje, nós recebemos a notícia de que ele recebeu alta, que deu negativo o teste. E por quê? Porque nós oramos, sim. Claro que oramos. Oramos muito aqui em casa por ele. Mas entenda, é também um tempo de você entrar em reclusão, em isolamento. É claro que se você precisa sair por algum motivo uma vez ou outra, faça isso com todos os cuidados. mas não desafie a morte nesse momento. Não seja em caldo de sair por aí declarando Ah, o sangue de Jesus está sobre a minha vida e por isso eu estou blindado, eu posso andar pela rua, eu posso cultuar, eu posso reunir minha igreja. Não faça isso. Por quê? Porque é uma praga e pragas têm elas têm os seus próprios códigos, elas têm as próprias direções de Deus. Espero que você tenha entendido o que eu estou falando aqui. Se você pensa ao contrário, claro que eu vou respeitar. Mas é uma direção que eu estou dando depois de ter um tempo aqui de oração. Tive um bom momento de oração e Deus me deu essa direção de falar pra você isso. Existe uma diferença entre enfermidade, doença e praga. Tá? Guarda isso no teu coração e que Deus lhe dê longevidade, muitos dias de vida com alegria, com fartura, com provisão. Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro. Te abençoo no nome de Jesus. Tchau, 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 tchau. Obrigado.